Bem, a angústia, ela tem relação sim com o dilema, só que toda pessoa que tem angústia necessariamente tem o dilema, mas nem todas as pessoas que tem o dilema, a gente pode afirmar que tem angústia. Eu diria que a angústia é um estado exagerado do dilema. E a angústia, por definição, é um estado de intranquilidade, desagradável, que se trava dentro de nós, dentro do ser, na busca de alívio. A questão da angústia, ela foi muito explorada e eu diria que até bem explorada no século XIX, pelos chamados filósofos existencialistas e há, sim, pelo menos dois destaques importantes para Kierkegaard e também para Jean-Paul Sartre. Claro que houve outros assim com muita relevância que trouxeram o tema à tona, como por exemplo, Albert Camus, como o Albert Camus, como o Heidegger, o próprio Carl Jaspers, o Billber, o Martin e esse tema da angústia, ele ocupou um espaço muito grande, não só na agenda, como na alma desses pensadores do século XIX, tendo também a sua extensão para o século XX. A importância nesse ambiente filosófico existencialista com a temática da angústia, essa importância vai ser atribuída mais especialmente à Sartre e também à Kierkegaard, porque as pessoas na história acabam fazendo essa relação íntima e triste com a questão da angústia e a filosofia dos dois. Mas isso aí não é um tema apenas para filósofos, para escritores do século XIX. A angústia é uma coisa que, segundo o próprio Kierkegaard, já precedia aquilo que a teologia chama de queda e ele chega mesmo a afirmar que o próprio dilema já é uma questão presente no Éden. Comer ou não comer o fruto proibido, isso já era o dilema instalado. Mas a angústia, como eu disse, ela não está reservada apenas a esse mundo, a esse campo intelectual dos pensadores e dos filósofos. Angústia é aquilo que eu sinto, que você sente todos os dias quando você se depara com a dúvida, quando você se vê numa situação estreita, porque a expressão no seu conceito de angústia, ela justamente traz essa ideia do estreito, do aperto, de você se sentir se afogando. E isso está destinado a todos, como eu disse. E que dentro desse mundo aí que eu chamo de todos, seres viventes, especificamente aqueles que se esmeram no trabalho de pensar. A angústia, eu acredito que embora a gente sinta na pele, tem uma influência psicossomática, a origem dela está no nosso intelecto, está na nossa mente. A busca daquelas respostas básicas, os porquês da existência, isso provoca toda essa desestabilização, esse desconforto interior em todos nós, trazendo consequências de tristeza, de pavor. E pelo menos assim, quando a gente começa a ler esses pensadores que se esmeraram, que gastaram mais tempo trabalhando, lapidando essa ideia da angústia humana, a gente vai compreender o quanto que isso tem realmente relação com a questão do sentido da existência. Agora, eu, particularmente, eu fico, eu admiro e tenho a inveja daqueles que passam por essa trajetória da vida e não vão buscar esse tipo de questionamento. Bom, se com isso eles não vão evoluir, não vão crescer, isso aí já é um outro departamento. Porque a angústia também, ela acaba sendo um elemento, uma ferramenta de crescimento, de evolução do ser, de evolução da pessoa. Aqueles, por exemplo, que se acomodam em apenas ter o conhecimento, mas que não colocam sobre esse conhecimento o questionamento e o pensar, esses vão trilhar pela vida com muito mais facilidade, não vão padecer das angústias dos mortais. Mas a própria obstinação e, por que não dizer, obsessão de Sartre e também de Kierkegaard por esse tema, é que ambos se aprofundaram tanto no assunto, que tiveram lá suas conclusões, conclusões que são essas conclusões para além do existencial, que são conclusões existencialistas. Ao ponto, por exemplo, de trazer aí a famosa frase conhecida por todos que a vida não tem sentido, ou que a vida, ela é uma bolha no mar do nada. Então, esse é o verdadeiro diagnóstico de que, de fato, a busca por algumas respostas, ela levou esses pensadores a concluírem que, na vida, nada absolutamente tem sentido. que tudo, segundo o próprio Jaspers, o Carl Jaspers, tudo é angústia, tudo é angústia. Mas isso vai depender muito do que, do que, do que, de como, aliás, cada, cada ser humano vai se vestir, qual vai ser a ótica dele a observar para que, para que sinta o reflexo da vida em si, por exemplo, se ele trilha na direção do caminho existencialista, da sua obsessão pelas respostas, ele, naturalmente, tornar-se-á um existencialista extremo. Porque a vida, ela vai se reduzir, tão somente, à ausência de significado. Vamos, então, vou trazer aqui, por exemplo, a ideia de uma pessoa que eu convivo já há bastante tempo, cuja filosofia existencialista está muito latente nela e que, talvez, para simplificar o mundo das ideias ou da ausência de respostas, ela resolveu, tão somente, resumir tudo no seguinte, a vida não tem sentido, a vida, nesse aspecto, ela é ingrata. E, para poder trazer isso de forma mais simples, ele imagina que a gente só existe por conta do trabalho, porque eu vivo para trabalhar. Nota-se que o dia é belo, as coisas são lindas e eu precisava, necessito interagir com toda essa beleza que ali fora está, essa natureza indescritível. que variedades, ó Senhor, tem em toda a tua criação. Mas nesse tempo, é o tempo que eu me levanto, já saio tenso e preocupado com o trabalho. Esse dia maravilhoso que eu deveria desfrutar dele, eu gasto todas as minhas energias. para poder manter esse objetivo de...